Acabou rapaziada, rapaziada, acabou, acabou rapaziada, é conteúdo novo, é conteúdo novo, renovado, tenho certeza que vocês vão gostar disso rapaziada, não tem como vocês não gostar, vou mostrar as respostas mais absurdas das batalhas, vou mostrar tudo mano, vou mostrar e vocês vão gostar de verdade, mano a primeira batalha, só pra tu ter noção, é do JP mano, mano o cara tava inspirado O cara tava inspirado, amassando no flow, o cara tava amassando, amassando, pega a visão Cê é piada, cê não consegue fazer porque a rima não é equilibrada, sabe porquê que eu tô jogando, tipo no Win Eleven, ela é a Minaka e eu de AK4R7 AK4R7 não arruma nada, cê quer atirar então aguenta a rajada, é desse jeito cê sabe a rima é avassaladora, se eu sou Minaka de put line na sua mente é metralhadora Só que você tá ligado, esse é o improvisado, você quer bater de frente, só que não passa de um retardado, pros cara que fala de arma eu falo que é retardado, minha mente tá fechada e meu colete tá blindado Seu colete tá blindado, mas vale ele não produz, cê tá ligado que hoje eu te mando pro SUS, eu vim da escuridão, só que hoje eu trouxe a luz, cê é metralhadora, mas eu trouxe a de Jesus Mano, não tem como, rapaziada vai gostar também dessa batalha, essa segunda batalha mano, foi, mano, não tem nem o que falar, 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 é conteúdo novo Mano, cara, é conteúdo novo, a segunda batalha do Magrão vs. Chamuel, Chamuel, cara, é complicado o nome, mas tá ligado, tá ligado, tá ligado que a gente vai, a gente vai aprendendo Eu acho que é Chamuel, mas Magrão, na batalha do Coliseu, foi num beat, mano, um beat muito brabo, mano, um beat de trap muito brabo, os caras fazendo flow ali Muita resposta criativa, os caras na punchline ali, mano, os caras amassando, acho que vai virar até bordando o canal, os caras amassando no flow Amassando no flow, amassando no beat, encaixando perfeito no beat, tipo aqueles temas que os compilador fazem, tá ligado, vem aqui fazendo É isso, mano, é isso, Magrão vs. Chamuel, Chamuel, é, os dois irmão muito, mano, máximo respeito ao Magrão, máximo respeito ao Chamuel Pode ser que eu tenha falado errado, né, foi mal, mas os dois irmão muito, mano, merece respeito, esse cara é brabo no flow, então pega a visão Hey, yeah, o papo é só um sobreviveu, mas vou ver se fudeu, meu verso não é ibope, hoje meu parceiro não me aprendiu, morreu, mas nenhum sobreviveu, quem vive é o hip hop Cê toma, lima nessa cara, se prepara, hum, hoje o Magrão já vai pra vala, porque meu mano pega te salva, porque eu tô te fazendo assalto, mão letrada, e nem tô de balaclava Mas aí pega, hoje meu parceiro eu tô de moto, tô te atropelando, nunca tô perdendo foco, eu falei meu mano que eu tô de balaclava, porque sabe que cria, não quer que faz pros ir pra foto Cê toma, lima nessa cara, Zé, você tá embaixo do pé, então pega, vai pro poço, pede ajuda pra Samara, vai ver se ela te ajuda a ficar de pé Quatro versos de todas as referências que eu vi, toda minha vida, eu sei qual é que é, mas vou seguindo, mano agora acabo com a sua, em cima da batida Cê vem falando que cê tá de moto, mas a vida é louca, é um jogo, cuzão, não confundi ela com a loto, você faz seus votos Eu já tenho um número aqui, já tô marcado, azarado, tá jogando baga louca, eu manter o foco Faço o que eu posso, não bagunça, cê tá ciente que nós veio pra matar, não tem como você vindo mutuar, a Samara tá gritando por ajuda, você vai lá ajudar Então pega só o seu voto, mas capricha faz um voto no capricho, só verdade que se foda, só voto na loto, eu sou contra o sistema, só jogo o jogo do bicho Não porque ele vai, ele não para, ele faz o verso agora, vai, 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 cala a boca Aí mais eu voto, aí mano, eu não vim pagar madeira, mas aí é meu mano, tá ligado que eu vou fazer o verso que é sempre na sessão Tô imitando o magrão, papo é chito, então o teu prêmio de consolação vai ser um chito de requeijão Poderia ser e talvez seria bom, mas tá vendo meu parceiro, você precisou me imitar pra ganhar um grito Mas você é moleque que eu sei que tem um dom, então chega fazendo a sua do começo até o final Que se não eu te mando lá pra São Réu, eu faço aquilo que você quiser, mas a rima é boa pai, rima como o Samuel Então eu vou pra São Réu, só que você não vai pro céu Na verdade tu tá triste porque não te levaram pra São Réu, só levaram a Levesque e o Nel E tu fica com suspeita, sabe que é um horário instrumental Mas na verdade tu é uma merda na moral, então acha o teu lugar nem na batalha, imagina Aê, ainda não fui lá, mas se o convite chegar, com certeza eu vou lá e represento Você mora por lá, tiveram que chamar alguém daqui pra poder ter uns MC lá com argumento Então fica seu filão parceiro, por enquanto eu tô chegando na levada E se eles chamarem, eles vão querer rimar boa improvisada Eu tô presente, a passagem é paga Mano, eu já vou mandar real, já vou mandar real Salvador desafiou o diálogo O Salvador já chegou e falou Ah mano, quero ver se rimar a capela Quero ver se rimar a capela Cara, jogou na cara, jogou na cara Achando que o diálogo não ia rimar a capela Ela achou que o diálogo era só MC de beat trap Mas não, mano O diálogo pegou a responsa Foi na capela, mano Amassou Vai virar bordão, cara, não tem como Amassou, mano O diálogo amassou Amassou na capela Então pega a visão De truta, você não deu guela Mano, o universo nem tá te ajudando Porque parou o trap, você nem sabe ir a capela, né? Agora eu não tô entendendo Mano, como que esse cara vai conseguir rimar a capela Se na outra tá fazendo abum-bap e ele tava se perdendo? Esse cara fala que eu preciso do beat Mano, agora eu vou ter que te matar na improvisada Mano, cala a boca, eu não preciso sair de beat O cara que já nasceu com dor de essa levada Mano, preciso você pegar isso agora Ei, tá ligado, mano? Isso é de séia Na verdade, mano, o morto não tá na minha frente Você baila pra baixo que eu te mato e manda pra terra Mano, preciso você pegar essa levada J.A.Luke tá mandando bem Você fala que você rima lá no vagão Só que J.A.Luke ele rima também Então por isso que eu tô te matando, meu mano Você tá percebendo como é que eu tô matando na capela Você tá olhando, mano Só que não consegue Porque se a levada você não tem Porque eu vou ser sequela Mano, você fala que eu tô na brisa Na verdade, cara, vai tomar no seu cu Na verdade, eu não tô na brisa Eu chifro no beat Por isso que esse cara que me chama de Cadu Mano, é Cadu Maverick Mano, acabou com você na batalha Já tá dando onda mesmo Eu mato esse MC Porque é aqui na frente da falha Cara, eu vou ter que falar de novo Ou não falar de novo Não sei Não sei o que eu tô falando Mas você tem que deixar o like Se você deixar o like, cara Vai me ajudar muito Porque é conteúdo novo, cara Acabou, é conteúdo novo Vocês tão pedindo Ah, traz algo diferente Traz um conteúdo novo A gente não quer react A gente tá cansado De você fazer vídeo repetido É tenso Mas Tá aí, ó J.A.Luke vs Vitinho Mano, você tem que ver O flow do J.A.Luke nessa batalha A criatividade que ele usou, mano Mano, o cara é normal, mano O cara não é normal O cara Mano, o cara É um E.T. do flow O E.T. do flow Será que ficou estranho? Não sei Mas o cara, mano Mano, o cara É uma alienígena do flow Será que ficou bom? Também Se não gostou Pode ser O monstro do flow Pronto, acabou Fica mais fácil, né, mano J.A.Luke vs Vitinho O Vitinho também tava inspirado Nesse dia O J.A.Luke também, mano O J.A.Luke tava muito inspirado Acima do normal A resposta criativa no flow No beat muito brabo Então pega a visão Cê tá perdido E eu sou o elo Você fala de bala Só que essa é essa de belo Olha o que eu te falo, mano É desse jeito, moleque Não se engane Cê mete essa de bala Só que com essa arminha de nerf Chega pra lá, meu mano Eu te falo, então eu não me bovo Olha o que eu falo Na minha quebrada Na batalha Pisa é fofo Olha o que eu falo, meu mano Desse jeito eu falo Eu sou pistaleiro Cê fala que tem essa raiz Mas somente é um cabelo de coqueiro O bagulho é louco Mas seguramente eu falo Eu puxo o barulho Eu já falei, vou falar de novo Pisa é fofo Que isso é Guarulhos Olha o que esses caras falam Essa ideia, mano É, cê fala de coqueiro Mano, toma essa pala Então sai de perto de mim Claro que é coqueiro Ô, seu burro Todas as mina tão subindo em mim Olha o que eu falo Pega, mano Já percebeu Cê fala besteira Essa rima que não é sete belo É sete, sete Dei a Rafa Moreira Uouuuu Já percebeu Que cê sabe Não tá no caminho Você não pega uma mina Porque ela te olha E só de ser mais fofinho Uouuu Eu não piso fofo Eu piso na bala E te mato, otário Senta só que não consegue DJ A vai chegando E te mata em qualquer horário Fala pra mim Pisa fofo Mano, fofo Cê sabe que eu não entendo nada Comigo aqui não tem fofo Eu piso fininho Mas eu chego com rima na cara Uouuu Caralho Mano, o bagulho é o seguinte É a batalha do Jaluk Versus o Mota Jaluk versus Mota O Mota rima muito O Jaluk rima muito também Pega a visão Jaluk versus Mota O Mota tava inspirado Só referência O Jaluk também Só mandando referência Não tinha como Os cara tava Batendo de frente Na punchline Resposta criativa No ataque perfeito E com flow Acabou mano Os dois caras amassaram Amassaram Virou bordão Vai virar o bordão Nesse conteúdo novo Mano, os cara amassou Os cara amassaram Os cara amassaram Então pega a visão Jaluk versus Mota Então bora lá ver Rapaziada Comediante Mano, sabe que essa é a rédea Tava ali com mediante Mano, então deixa que Jaluk Agora mano Não vai bater nessa comédia Calma Falo Percebeu que agora Que eu já tô evoluindo Mano, me chama agora De Indesto Nunes Se acha que você vai me ganhar Caralho, mas menino Cê quer falar de comediante Meu mano Faço minha rima E hoje nem Deus te ajuda Porque hoje na verdade É o Danilo Gentili Que morre o Diguinho Coruja Que morre o Diguinho Coruja Fantasina Ei, não adianta improvisado Vou tomar todo o programa Agora é tarde Cê já foi linchado Agora é no freestyle Que eu vou ter que te matar Acabo com esse cara Mano, você tá nervoso Cê quer ficar tranquilo Pede por Fábio Corchá Tá ligado, mano Que é, não é com a minha? Nesse freestyle Aqui você não ganha Quatro horas da manhã Eu te bato de manhãzinha Quatro horas da manhã Junto com os Trapalhão Faz a rima Então agora É nessa improvisação E hoje que eu mato É o Diguinho Coruja Dando um pau Nesse Renata Regão Eu tô, tô te mostrar Minha levada Mano, percebeu Que eu chego no Dibris Eu não sou Renato Aragão Eu sou preto É Mussum Acha que vai ganhar A Cassius Mano, essa aqui Já pode ser considerada Um clássico, hein? Um clássico do Coliseu Johnny versus Kant No terceiro round O Kant Ele tava inspirado Ninguém esperava isso Mas o Johnny rima muito Mano, o Johnny rima muito O máximo respeito ao Johnny O cara é o rei do tanque O Johnny é a massa mesmo Também O Kant Maior campeão de campeão da UD O maior campeão da UD Mano, os caras estavam inspirados Os caras estavam respondendo a altura O pessoal gritando O pessoal feliz Mano Johnny versus Kant Mano É flow Resposta O nosso ataque perfeito Cara Até eu fico confuso, mano Não dá Johnny versus Kant No terceiro round Na batalha do Coliseu Então Bora lá ver, rapaziada Pega a visão Johnny versus Kant Terceiro round Manecolo de capeta Camarada Você quer vir me ganhar Andando decorada Mas para de graça Você é um escroto Depois daqui Você vai fazer o que? Mostrar o anelzinho Dos outros? Só um sobre o Júlio Olha só Como é hipocrisia Garoto de colo Tem banda decorada Ele usou rima do apoio Sem maldade Johnny Missy Maior campeão Não se define Por localidade Não fala de localidade Seu vacilão Você tá no RJ Aqui Tu não é o maior campeão Você sabe o meu Quem é o maior extra E na batalha do RJ Quem é o maior campeão mesmo? Esse meu campeão Esse é seu fim O maior é o meu Só que ele correu de mim Ei, ei Você entendeu errado Não vim pra ser o maior campeão Eu vim por você Porque o Júlio É virar fã O cara fala que o Léo correu A C-Light Como é que ele correu? Se tu me chamou pro fight Meu mano Esse que é pra ceder Me chamou e falou que ele correu Quem tá correndo é você Você tá ligado que eu não tô com a line? Eu viajei seis horas Pra mandar punchline Até porque Isso é jurâncico Tô na tua Tem que ir te esplancando Esperava mais do clã Você esperava mais Meu mano Você é sábio Seis horas Put-line Ficou na BR No dado Meu mano Suriga Você aqui se abertizou Seis horas Nossa Onda Seis horas A toa Ei Você tá ligado A ajuda A pergunta Foda-se a BMW Me ajuda A tua mostra Você segue quem Meu nome Não tô por enquanto Mas eu sou eu Que vim fazer meu VIP hop Meu VIP hop Se fudeu E hoje cê tomou nas costas BMW mostra Mas Lima cê não mostra Aê meu mano Sabe que eu sou Andarino Você pariu do caralho Te ganhei com o trocadilho Rapaziada Eu vou começar a ficar triste Se você não Dá like Você tem que dar like Você tem que dar like No vídeo Dá like Eu falo assim Cristo Você é um cara Sem graça Você não tem graça Você tá forçando Ok Eu posso estar forçando Mas eu tô tentando Diferente de você Dora criticando Vai ficar criticando Aí vai Pô Dá uma moral aí Pode comentar Que tá ruim Suave Pode comentar Que tá bom Melhor ainda Isso aí é fã real 777 E é isso mesmo Mano A última batalha Pega Dudu vs Neo Dudu vs Neo Tava lá mano O Neo rima muito Um salve aí pro Neo Dudu rima muito também Salve pro Dudu Mano Brabo demais Eu lembro que nos react Ficava toda hora Brabo Brabo demais Viu Pega GG Mas mano Dudu Ele amassou na resposta Ele fez uma resposta Incrível No flow perfeito No ataque perfeito Tudo perfeito E tudo continua perfeito Mano O Neo Ele rimou muito Nessa batalha também Mas aqui eu só vou mostrar O flow do Dudu Dudu vs Neo No mar de monstros No canal do Dimas Se inscreva no canal do Dimas Rapaziada Não esqueça E deixa o like aqui No canal Rimasulo HD Se inscreve no Rimasulo HD Acho que eu tô me sentindo Até bem Nesse conteúdo novo Que a gente tá fazendo Aqui né Vocês devem tá me odiando Vocês devem tá Pera aí Meu Deus Vocês devem tá pensando Nossa esse cara Tá enrolando Né mano Esse cara tá falando 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 Tá ok Mano Dudu vs Neo Dudu tava inspirado Fez um flow Que a Pera Errei Calma Dudu tava inspirado Ele fez um flow Criativo Dudu amassou Nesse flow aí mano Então pega a visão Dudu vs Neo Rapaziada Yeah Wow Wow Soulja Cê não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo Soulja Que foi o primeiro a ter Uma marca de videogame Eu não sou buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto Na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito E avante Mano Será que a rapaziada Vai gostar desse conteúdo novo Será que a rapaziada Fala assim Nossa Mas que cara chato Que cara fica forçando Que cara irritante Pode ser né Mas que eu sou irritante Eu não sei né Mas eu tô tentando amigo Amigo Eu estou tentando trazer um conteúdo novo Para que as pessoas gostem Que as pessoas pensem Um ataque perfeito Flow perfeito A melhor batalha Tudo de bom Olha só Pra você ver Um cara que tá fazendo ali Um conteúdo Um conteúdo novo O cara tá gostando Tá deixando um like Tá deixando nos comentários O cara falou Nossa O Rimas falou Tá diferente né Não parece um robô Falando Se inscreva no canal Ativa o sininho Ruma aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 Top 10 M6 Que eu sei mais gosta Aqui do canal Verdade mano Tava ser mais solto né Cara Solto né Mas Mano Você vai lá Se inscreve no canal Ativa o sininho Você ativou o sininho Você se inscreveu no canal Você comentou Seu conteúdo tá muito bom mano Ok Ah seu conteúdo tá muito ruim Eu falei Suave Suave Tá tudo bem Suave Suave Será que pode fazer sinais Aqui no meu YouTube Vai que o YouTube não gosta É mano Tem que tomar cuidado Com a coisinha que você faz aqui Rapaziada Aqui não gosta né Dá problema Mais importante é ser feliz Mostrei várias batalhas aí Com o flow Ataque Resposta Mano Tudo bonitinho Pro vocês E nem teve react Porque é mostrando as batalhas Vocês não querem react Vocês estavam reclamando O cara só falava bravo demais Pior que eu falava só bravo demais Porque sei lá Eu tava me sentindo preso Mas Tô livre Se inscreva no canal Ó tô apontando pra você Se inscreva no canal Ativa o sininho Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Que você achou do conteúdo Rapaziada Eu tô enrolando demais Tamo junto rapaziada É nóis Falou 777 Tchau 3 Obrigado.